Olá, galera! Aqui é o professor Bruno. Estamos de volta com o nosso minuto eleitoral. Vamos resolver hoje uma questão da lei das eleições, que foi cobrada no concurso do TRE de Pernambuco nesse ano de 2017. Foi a questão de número 50 do caderno de técnico-judiciário, área administrativa. Bem, essa questão diz o seguinte. Com base na legislação que rege as eleições, vamos assinalar aqui a opção correta. Letra A. As normas para a escolha dos candidatos e para a formação das coligações estão estabelecidas taxativamente em lei, em números clausos. Essa alternativa está falsa porque o estatuto partidário poderá também estabelecer normas para a escolha de candidatos e para a formação das próprias coligações. Então, não estão estabelecidas taxativamente em lei, como diz a letra A, em números clausos, ou seja, taxativo. Letra B. O requisito de idade mínima de 18 anos como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse no cargo pretendido. Também está falso. Nós sabemos que a regra antes da lei 13.165 de 2015 é que a idade mínima como condição de elegibilidade era verificada na data da posse. Mas agora nós temos uma alteração. A idade mínima de 18 anos para vereador, ela será aferida na data limite para pedido de registro de candidatura e não na data da posse, como diz a letra B. Letra C. Os partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, podem celebrar coligações para a eleição majoritária, para a eleição proporcional ou para ambas. Verdadeiro. A celebração de coligações ocorrerá objetivando o processo eleitoral, que é justamente o momento de junção de forças para as eleições. Poderão ser realizadas tanto para a majoritária, quanto para a proporcional ou também para ambas. Letra D. Nas eleições majoritárias, consideram-se válidos apenas os votos dados aos candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Falso. Se eu estivesse falando de eleições proporcionais, aí sim, nós levaríamos em conta os votos dados aos candidatos, que são os votos nominais, e aqueles dados às legendas partidárias. Mas, para as eleições majoritárias, contam-se apenas os votos dados aos candidatos. E letra E. Candidatos filiados a qualquer partido podem inscrever-se nas chapas de coligação? Não. Não é, por exemplo, se eu tenho uma coligação partidária entre os partidos A, B e C. Eu tenho filiado do partido D. Ele pode se inscrever na chapa dessa coligação para concorrer a um cargo político? Não. Não é somente aqueles que são filiados aos membros da coligação, partido A, B e C. Então, eu não posso dizer a qualquer partido político. O gabarito para essa questão é a letra C, sem dúvida alguma, conforme já assinalado. Então, nós fechamos aqui a questão de número 50. Até amanhã com mais um minuto eleitoral. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!